O que vocês acham da gente fazer a turnê do Depois da Guerra? Estou jorando, quem sabe no ano que vem, que outra? Com a banda original, Mauro, Cecília e Alpozano. Depois não saiam aí falando, o Jeff prometeu, o Jeff não prometeu nada. Eu prometo que eu vou tentar, ok? Galera, sextou e hoje tem o que? Show do G3 aqui em Brasília, é isso mesmo. Estou aqui na mente mestra, olha lá o Vitor, olha o Vitão lá. Opa, quase que eu caio aqui. Vitor, ele é gestor de tráfego aí, quem precisar de serviço pode mandar DM, beleza? Pois é, hoje show do G3, estou trabalhando aqui na Asa Norte, a gente está perto. Agora são 7h25 da noite, eu vou correr para lá para encontrar minha família, encontrar minha esposa e a gente vai curtir o show, beleza? Lufão, que é o Batera, para quem não sabe ele está num perrengue aí, né? Ele vai ter que pegar um voo, sei lá de onde, vai chegar aqui em Brasília, 8h30 da noite e é isso, grandes chances do show atrasar. Mas a gente espera que dê tudo certo, né? É isso aí. Olha lá, meu garoto, um show para você, aproveita o show aí, galera. Tamo junto. Chegamos aqui, a galera da banda está ali no ônibus, eles provavelmente estão indo no hotel trocar de roupa, ficar bonitinho para fazer o show. E aí, irmão? Olha o que está ali. Está animada? Olha aí. Quer cumprimentar, amor? Dá uma moral para nós aí, pessoal, né? Segue o ponto com. Cadê o rock'n'roll de Brasília? Olha, o cara veio cobrar o vivaço aqui, por que não aparece o ponto com aqui no Rock com Cristo? Recebendo os fãs. É isso aí, vai ter lançamento quando? Dia 27 agora, hein? Dia 27. Meu aniversário. Dia 27 agora, hein? Dia 27 agora, hein? O C? Tá bom. Eu troquei, eu tirei o transmissor. Aquele que sona o meu interior Chora de Deus Por Deus que sabe como eu sou Deixe os meus entendidos Eu vou te soltar o seu amor Aquele que sona o meu interior Eu vou te soltar o meu interior Eu vou te soltar o meu interior Eu vou te soltar o meu interior Ontem, conseguiram extraviar uma mala nossa A mala com todos os equipamentos do resgate ficou no avião Aonde tiveram que tocar o equipamento da oficina Aí hoje de manhã o Lufo foi embarcar com a carteira de identidade dos Estados Unidos Ele achou que estava lá, obviamente não deixaram ele embarcar E aí a gente já sai de lá com aquela desampol O Lufo vai chegar, não vai chegar E aquele estresse E vocês não tem noção de quantas coisas dão errado pra fazer o negócio Mas no final dá tudo certo E estamos aqui pela graça de Deus, pela glória de Deus Não é fácil fazer esse tipo de evento Mas é bom que vocês estão aqui apoiando, tá? Então, Brasília, assim, eu sou de Goiânia Então aqui no Centro-Oeste, mano, a gente sempre manda muito bem Aqui tá muito cheio, amanhã também tá muito cheio E eu falo que eu acho que o show de Brasília e o show de Goiânia vão ser os dois melhores shows da torneia Ajudem o Centro-Oeste a ficar com a moral lá em cima Porque quem esteve aqui no Show do Resgate, aqui mesmo ano passado Foi o Showzaço, então assim, cara O Show do Resgate é um show maravilhoso O Show do Oficina, do Tonka Rock também teve O Show do Oficina tá com as músicas, né, do Indiferença Galera que é quarentona aí, tipo eu aí Tá um show muito bonito Então agradecer a paciência de vocês A gente deve começar São 15 para as 9 Nós devemos começar daqui 15 minutos Por que que tá atrasando? Por dois motivos Eu preciso esperar o Luf chegar Porque depois do Resgate acaba de tocar Vocês vão ficar aqui 40 minutos esperando o Luf chegar, entendeu? Então vamos tocar O Resgate começa a tocar agora às 9 O Oficina entra em seguida E é sexta-feira, gente Vamos aproveitar, vamos curtir Deus abençoe vocês Pronto, Ross Fechou? Valeu, Ricardo Abraço, hein Baixa um pouquinho, Ross O que que vocês acham da gente fazer a turnê do Depois da Guerra? Não é uma promessa, mas é uma vontade, tá? Então, esteja orando, quem sabe no ano que vem, em outra Com a banda original Mauro, Cecília e Alpausano Depois não saiam aí falando O Jeff prometeu O Jeff não prometeu nada Eu prometo que eu vou tentar, ok? Se der certo, irmão Aí nós vamos Beleza? E aí, qual a música que vocês mais querem ver hoje? Pra sempre Pra sempre? Você veio no show errado Qual a música que você mais quer ver hoje? Jornos fechados Boa, cê é brava Tem que torcer pro Luffy acertar a virada, mano Cê é louco Acertar ali vai Vou acertar as cabeças E aí, amor, quer ver qual anjo? Uma que o Mauro cante Que o Mauro? Lascou O Manga O Pera O Manga O Pera Uva, salada mista Eu não conheço Qual cê quer ver? Não sei Todas Eu tô filmando bem pertinho do posto Ela ama todas Hoje vai ter mais alto Meu legado é o Juiz Quero ver a mais alto É o Juiz Vai ter espelhos mágicos Esse é legal, eu conheço Magia alguma Não conheço Indiferença Mais alto voar Mais alto, já foi Glória De olhos fechados, Glória Glória do Luque Quando vamos começar a ver O que, o que, o que Os homens vão perder o que Qual o nome desse aí? É, vira acontecer Essa é massa, né? Porque como eu sou de novo Eu fiquei de cara, velho Ontem o cara foi assistir Jona Serra E Gabriela Jona Serra não foi bom não Foi não? Não Vou deixar isso no vídeo aqui pro cara ver Pode deixar Vou marcar o arroba dele Eu vi uns stories e achei que ele tava meio cansado O Juo Ship, assim, que eu vi ao vivo Morada Os caras tão em outro nível Sério mesmo Morada Morada é bom Morada é bom Não, muito profissional Pô, o som dos caras Mas, irmão Você tem que saber o seguinte Se Deus se agrada disso aí, pô É, os caras tem técnica Mas não tem o som, né, mano? Deus me livre Meus seguidores vão achar que é sério Vou ser xingado Me fala a música do Resgate Famoso, hein? 10 para 6 É, eu ouvi ela no YouTube lá quando tava vindo Eu nunca tinha ouvido É a música mais conhecida 10 para 6 Eles tem uma que é muito boa Que se chama Una Vuelta Mas A música que eu mais quero ouvir deles A vida Boa noite, Brasília! Boa noite, Brasília! Na onda dos outros Parece pelos bichos do rei A eterna prisão Os tesouros da vida Em ruínas do chão Quem vai negar? Quem vai negar? Se prostrar todo dia E provar ser fiel Ser lançado na copa Sair mesmo como Daniel Se prostrar todo dia E provar ser fiel Ser lançado na copa Sair mesmo como Daniel E contando a copa Onde está a ser fiel E contando a copa É a fiel A fiel A fiel A fiel Os manchones do rei, o contágio fatal, a aparência do bem, a essência, o mal, E os palácios do rei, a eterna prisão, os tesouros da vida, em ruínas do chão, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Se gostar do dia, e provar ser fiel, ser lançado na copa, sair mesmo com Daniel, Amém. 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 É, enquanto o resgate está tocando, o G3 chegou ali. Legal, dominical, arma, guitarra, nacional e distorção Coração, emoção, muita coca-cola, acupamento e rock'n'roll Missionários, solitários, mas agudirás pela mesma focação Soja o tom, sobe o som, subra na bandeira que dispara o coração Salvação, gratidão, tarde e rebanho que esses moleques são seus clãs Enquanto que saio, iniciou na bandeira, quase merecitos, mas ainda não viçam Os velhos cantam, os velhos gritam, os velhos sonham, acordam E os velhos cantam, os velhos gritam, os velhos sonham, acordam Pisa noventar, vim pra comemorar, que essa velharia na bandeira pra queimar Pisa noventar, vim pra comemorar, que essa velharia na bandeira pra queimar Amém. 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 E o que você não busca, porém, já pensá E a vez, para mentir, já com o meu nome, já Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Eu e você, que não é possível para mim Só o vazgar o juiz, ele vai nos julgar Juga-se, eu vou no juiz Juga-a Não há novo semestrã, não ele vai se abrigar Tchau, tchau. 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 Boa noite, Brasília. Boa noite. Vocês. Aleluia. Vai. Impressionante. Vai você. Tchau. 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 Ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Aí, todo mundo, todo mundo. Te dou, te bendigo, porque és comigo. Ó Senhor, glórias ao Deus eterno. De novo eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Ó Senhor, glórias ao Deus eterno. De novo eu te bendigo, ó Senhor. Ó Senhor, glórias ao Deus eterno. De novo eu te bendigo, ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Ó Senhor, glórias ao Deus eterno. Mas eu entendo quem eu sou, então eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. No teu lugar aí mesmo, com os teus olhos fechados, diz assim, Senhor Jesus. Jesus, nesta noite eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero enxergar a tua mão sobre mim. Entender que se eu estou até agora aqui, é porque o Senhor me sustentou. Eu não quero viver com identidades que me dão, mas eu quero conhecer a identidade que o Senhor me deu, de filho e filha. Porque nesta noite eu te quero, te aceito, como Senhor e Salvador da minha vida. Desejo a tua presença na minha vida, na minha família. E Senhor eu te peço, que a partir de hoje eu possa te conhecer. Não pelos olhos e os ouvidos de outros, mas pelos meus. E eu te peço, Senhor, que a partir de hoje eu tenha um novo tempo. Uma nova maneira de caminhar. Porque eu desejo viver a tua vontade. Me perdoa por tantas falhas. Me perdoa por ter apresentado, muitas vezes, a identidade errada. E não ter podido entrar nos aviões e voar para onde o Senhor queria me levar. Que a partir de hoje, eu possa conhecer e ter a minha identidade no meu coração onde eu estiver. E embarcar em todos os lugares e para todos os lugares para onde o Senhor quiser me levar. Essa é a minha oração. E eu oro no nome Santo de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 E eu conheço os pastores dessa igreja Google, Ale, o Apóstolo Gente de Deus Gente que vai estar de braços abertos pra você Sabe por quê? Porque aqui, essa aqui é a família Venha estar com a gente Se você fez essa oração hoje Bem-vindo A família mais feliz da terra A família de Jesus Cristo Que Deus abençoe vocês A família mais feliz da terra Nasceu, sofreu Correiu por nós Seu sangue lá na cruz Meu amor Nasceu, sofreu Forne os meus tempos A de Deus Nasceu, sofreu Correiu por nós Seu sangue lá na cruz É amor É amor A cruz O amor A cruz O amor A cruz Eu Eu Pra que a vida Estivesse em nós O amor 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 Seu sangue na cruz Eu vou Na cruz Na cruz Eu sou a vida A cruz deu Pra que a vida Estivesse em nós 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 Estives em nós Estivesse em nós Estivesse em nós Você quer estar aqui, porque escondem a vitória É que é natural, e você iria em progenal E o filho é imporfeito, e o braço em rapazes E a vitória da justiça, violenta na gelada Quando vamos começar a ver, tudo que não vemos na TV Será que um dia vamos assumir, que sem Deus não vamos conseguir Depende de mim, e de você depende de Deus Temos muito que aprender, temos onde eu ver E aí 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 Que briga, né, mano? O Jean... O Jean tá com o cabelo branco, tá velho, não consegue mais cantar o bando. Consegue, consegue! Velho! Volta pra o Ibeca, meu peito, que ele saiu do dinheiro. Mas tem outra pra vocês. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia, vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia, vencendo o rei Jesus Vem nos sentidos deste mundo, sem ir ao amor Vem nos sentidos e mais da sua vida, não pode te mostrar o caro bom Vem sendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia, vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia O cargo é sendo eu ser Dentro dos alunos das nações a vir julgar Todos grandes e pequenos Os juros estão jogando Os juros estão jogando Toda a terra é gerada Vencendo o amor Então vamos acudir para vocês Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Vencendo o rege Olha a mão pra cima e canta com a gente, Brasilia Glória, glória Vocês nunca decepcionam, vai, vai, vai Glória, glória, glória Aleluia Aleluia Glória Aleluia Bréi Aleluia Aleluia Vencendo Vencendo Vencampo 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 Venculo Vencampo Vencampo Então esquece o ferver, pronto, mudou o balão, Goiânia vai tremer, vamo lá. Os caras usam álcool, noitinha meio fechada. 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 Que tal, aliás, noitinha meio fechada. Vamo lá, viu, vamo lá. Pra vamo lá! Gente, pessoal, já viven, só pra vamo lá de três que tem. a pulseira roxa fica aqui, por gentileza é o pessoal do qual vai ser o pessoal que está com a pulseira roxa pulseira roxa o pessoal do que está com a pulseira o pessoal do que está com a pulseira fica aquela empolgação nos primeiros shows aí você vai eu falei por eles a gente tem 18 ensaios até o DVD então hoje era o primeiro tudo que você for fazer hoje repete amanhã melhor depois de amanhã melhor com certeza o DVD vai ser incrível vai ser incrível vou dar um jeito de aparecer lá vai lá pô vou aparecer olha lá eu te passo lá vou vasco me chama lá que eu te amo não morou então é o Pacheco mesmo você viu outro tem isso existe essa rede é não é pra empreendedor e tal é o esquema ele é bancário ele mexe com o esquema de banco não é analista eles vão convidar toda a família da Isa e ela vai aí é verdade vai tem que criar essa oportunidade eu entendi mas se vocês forem pra Minas aí ele fala vocês estão indo pra Minas? mas vai que nem é perto do estado não é não é onde o cara já se enfiou é onde o cara já se enfiou olha lá ai meu Deus não é o Jimmy irmão é o Jimmy da Shopee só assim ó olha o homem aí valeu galera o homem do som ok é isso aí valeu demais galera amanheceu não gravei o final do vídeo ontem à noite porque eu tava morto tava morto o show foi muito cansativo mas o que que eu posso adiantar pra vocês deixa eu tentar sentar aqui o que eu posso ah minha casa aí a gente tá se adaptando completei tô completando um mês de casado hoje cara o show ele é legal o show é bacana é lá pra cima nossa cabeleira do jeito que tá eu encho o cabelo de creme mano aí quando eu acordo tá assim ó todo detonado galera tem alguns erros no show tem 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 alguns erros no show porém isso não mata a sua experiência com o evento certo por que que tem alguns erros é um período de adaptação então por exemplo o manga ele tá muito tempo longe do palco eu não sei se ele chega a cantar na igreja que ele que ele é pastor mas na época que ele cantava no G3 era assim é uma outra época né galera então assim a gente precisa ter paciência porque eles estão se adaptando e em breve cara o show vai tá redondo 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 eu tenho certeza são poucos detalhes né PG quando ele entra no palco assim a vibe sobe cara a vibe sobe muito PG é um cara muito pra cima então cara que legal que foi meu sonho sempre foi ver as músicas do alento que os olhos podem ver ao vivo e eu pude realizar esse sonho as três primeiras músicas ali eu já tava pensando o seguinte ó se eu ver se eu conseguir assistir as três primeiras músicas que são mais alto réu ou juiz e meio ou legado eu já vou pra casa feliz e foi o que aconteceu cara eu tava tão em êxtase que tocou as três primeiras músicas e eu fiquei ai é isso posso ir embora ao resto do show eu curti mais tranquilo as três primeiras músicas eu me entreguei muito cara muito sem contar o show do Resgate antes que foi incrível cara foi muito bacana né Resgate dispensa comentários os caras tocam muito bem e as músicas deles tem mensagens incríveis então assim você que ainda não foi vá assistir né a galera tá se adaptando a cada show eles tão melhorando né a execução das músicas a performance eles tão melhorando a cada show então cara tá ficando bem alinhado eu tenho certeza que se você for assistir esses shows você não vai se arrepender pode ter certeza disso eu tava tão cansado cara no final do show que eu nem fui caçar tanta entrevista né eu só queria comer e vir embora dormir então foi isso que aconteceu eu conversei com o Jeff bem rapidinho o Rossi eu esbarrei lá com ele eu falei cara será que eu pego a entrevista do Rossi eu falei não vou pegar só um belezinha e tá show aí foi isso que eu fiz eu falei dá um belezinha aqui aí ele deu um belezinha tá show galera som ao vivo a batera tá pancada pancada é as guitarras também tão muito legais as vozes é aquilo é questão de adaptação as vozes as vezes dão uma sumida mas isso não tira a sua experiência do show pode ter certeza que se você for você vai curtir demais e que turnê maravilhosa cara que turnê maravilhosa e eu só digo uma coisa como fã do Oficina G3 eu torço muito cara pelo sucesso deles torço muito pra que eles continuem conquistando fãs conquistando amigos enchendo casas porque assim cara eles não tão só fazendo o trabalho deles que é tocar eles também tão fazendo a obra do reino ao mesmo tempo que eles tão trabalhando eles tão ali trabalhando muita gente esquece disso é o ministério é o ministério mas é o trabalho deles eles tão trabalhando é tão gerando emprego tão gerando renda e ao mesmo tempo eles tão aproveitando o trabalho deles pra divulgar o reino as coisas do reino então cara você vê muita gente aceitando Jesus aceitando Jesus se entregando pra Jesus no meio dos shows então isso é muito lindo é uma obra que não pode parar e como fã só digo uma coisa cara já que a gente tá tendo revival aí de todos os álbuns um do DDG seria incrível não seria? comenta aqui embaixo você quer uma turnê do DDG? ou não? né? vamos logo pra trabalho novo comenta aqui embaixo eu quero muito uma turnê do DDG seria muito incrível vamos orar pra que isso possa acontecer tá bom? então agradeço demais a você que assistiu esse vídeo até aqui você sabe que sem você aqui eu estaria como? falando com as paredes então muito obrigado até a próxima aí te vejo na gravação do DVD na doc indie ok? tamo junto galera valeu fui!